E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos jogar no novo mapa, uma nova cidade, eu antes de gravar, dei uma olhadinha e simplesmente ficou incrível, isso aqui é o segundo vídeo No novo mapa que eu faço, nós vamos de avião dessa vez, porque o local lá é como se fosse uma... mano, a gente vai ter que pousar na água, certo? E... é, vai ser um pouquinho nostálgico, provavelmente vocês que estão assistindo o vídeo aí, não viu ele correr, certo? Ele quer ir de nada, Ayrton Senna, sim, tem a ver com Ayrton Senna, eu vou explicar pra você o porquê, ó, como vocês estão vendo ali, ó, tá vendo aquela montanha? Quando se fosse um Montchiller, é ali o novo mapa, mano, vamos sobrevoar aqui, depois eu vou tentar com aquela câmera rápida, mostrar totalmente a localização pra vocês, beleza? E lógico, quem conhece, como eu falei do Ayrton Senna, quem conhece automobilismo, quem curte Fórmula 1, apesar que o Fórmula 1, depois que os brasileiros, né, saíram, né, de Senna e tal, teve aí o Felipe Massa, que quase foi campeão, o Rubinho ali, né, que correu na Ferrari e tal, ganhou algumas corridas, mas não chegou a ser campeão Chegou o Massa, o Massa aqui quase foi campeão, quem curte automobilismo ou Fórmula 1, vai conhecer esse local aqui, vai de cara saber que local é esse, que mapa é esse, que cidade é esse Eu acho que isso aqui deve ser uma pista de... aqui, ó, aqui é o aeroporto, ó, se eu não me engano Mas ele não tá tão da hora, não, tá mais da hora essa área aqui, ó, essa área aqui tá mais louca Ó, como vocês podem ver, é uma cidade, certo, quando chegar ali, eu falo qual é Quando chegar ali, eu falo qual é, mas como eu disse, quem curte automobilismo, já deve saber qual é, que cidade é essa, que local é esse, né Tá gigantesco isso aqui, mano, tá simplesmente gigante Ó os iates, na água Porrada de iate, mano Mano, é um local só de... Gente ricaça, tá ligado, com muita grana, tá ligado, muito dinheiro, muito dinheiro Muito dinheiro, pra você morar aqui, você tem que ter... Muito dinheiro, muito dinheiro Tem que ser muito rico Eu acho que tem que ter autorização também, uma parada assim Acho que esse aviãozinho, ele pousa na água, se eu não me engano, pousa Ó, tá vendo os iates aí, ó Vamos parar aqui Vamos parar aqui Meu Deus Muito bem, ó, agora tem que saber como é que... O motor não desliga, não, mano Enfim, galera Olha só essa cidade, mano Vamos parar aqui Os iates estão... Estão levantados aqui, ó Beleza, vamos descer desse avião, deixa esse avião aí Bom, já usei o controle Eita Tem que comandar aqui Eita O que tá acontecendo? Ué, mas não tem que comandar? Pera aí Eu tô chegando aqui, tá... 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 Ué Olha isso, o bagulho tá... Qual é o controle que tá dando pau aqui, véi? Tirar Eu usei o controle pra... Eu usei o controle pra... Pilotar o avião Começou a bugar Bom, galera, enfim Vamos revelar qual é esse local Esse local aqui é Monte Carlo Mônaco, mano É aquela cidade Onde tem certeza que você ficou angustiado quando assistiu o Fórmula 1 É aquela cidade onde a pista é bem estreitinha O carro passa quase batendo Você tem aquela sensação que uma hora o cara vai regaçar o carro no muro Sim, galera É esse local aqui, ó Olha só que louco, mano E é a cidade inteira, praticamente Lógico que não tá o tamanho legal da cidade Mas aqui é a cidade de Monte Carlo Acho que Mônaco é o... Eu não sei direito Mônaco é o estado e Monte Carlo é a cidade Se eu falar errado, me desculpa, mano Eu não fui ver o Wikipedia Mas temos aqui a pista de Fórmula 1 Que passa dentro da cidade É muito chique, é muito louco É muito da hora, velho Isso aqui ficou simplesmente insano Gigantesco Eu ia trazer o vídeo que esse cara que construiu essa cidade aqui De Dubai, ele fez Dubai Mas o meu jogo não tá fechando, galera Eu vou ter que ver direitinho Pra depois trazer pra vocês Dubai, mano O Dubai é muito louco, ele fez Então isso aqui é a cidade de Mônaco Ou Monte Carlo, não sei Acho que Mônaco, né? Cidade, né? E é completamente o autógrafo lá de... Que o Senna corria E não sei se todos o Senna corria Todos correm nela, né? Como vocês podem ver, ó É aquele que passava no túnel Provavelmente você deve ter assistido alguma vez E gostou, gostou Esse local aqui sempre foi Cara, vai bater, vai bater, meu Deus Vai bater, vai bater As curvinhas Os carros passam pertinho do outro E tem uma coisa curiosa, galera Que eu tava falando do Senna Olha só que local Que lugar lindo, mano Uma coisa curiosa que eu tava falando pra vocês do Senna É que ele é o piloto que mais venceu Nesse circuito, mano Os caras chamam ele de rei de Mônaco Então por isso que... É... Por isso que eu falei a respeito do Senna no início Mas é a cidade, ó É a cidade de Mônaco, ó Lindona, mano, a cidade Eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos os detalhes pra vocês Mas a gente vai dar uma corridinha aqui É... É... Então... Alguém aí já foi em Mônaco? Alguém já foi nesse local aqui? Esse local aqui é embaçado, mano Vocês tão vendo aí que tem vários detalhes É... Desse local, ó Onde fica os iates Onde fica os ricaços lá Quando tá tendo corrida Fica um monte de iate, mano Você deve ter visto na TV Deixa eu melhorar esse tempo aqui Você deve ter visto na televisão Quando tá tendo corrida Que fica muito iate aqui, ó Muito, muito mesmo A galera que tem grana, né, mano? A galera que tem grana Enfim Vamos... É... Vou spawnar aqui um... Um carro Pra gente correr aqui Onde é que é os box aqui? Vamos ver onde é Ó, aqui fica a arquibancada Aí, ó Os patrocínios Aqui é a pista Mais uma arquibancada Tem os prédios aqui É uma cidade bem clássica, né? Tem um estilo mais antigo, né? Nos prédios E o Donald Lindão o lugar O local tá... Tá top, mano Enfim Vamos... Vamos... É... Spawnar aqui o carro Ó, galera O carro tá aqui Mas o carro tá com uma cor estranha Na verdade a Lotus é preta, né, mano? Sei lá Não tô conseguindo spawnar Da cor... É... Real, não Mas tá bom Entra aí Olha isso, velho Caraca Que louco Nossa Caraca Isso aqui derrapa muito Olha isso Ó, mano Sensação da hora Aqui os caras nem correm tanto, né, mano? Ai, mano Não dá, velho Quando você joga jogo de Fórmula 1 Ainda tem aquela... Aquele bagulho que te orienta, né? Aí, ó O túnel Ó lá Aquela passagem lá Que olha ali Nossa, mano Que louco, velho Ficou muito top isso aqui, galera Uma Que tem que conhecer a pista também, né? Bem difícil fazer um tempinho aqui É estreitinho, né? Deve ter aquela parte que passa no... Mano, esse local aqui é uma das pistas mais daora do Fórmula 1, velho Sem dúvida nenhuma Parada dentro da cidade é muito louco, velho O cara que fez isso aqui, mano Que pensou nisso O cara foi genial, mano O cara foi... Perfeito Não vou correr muito, não Porque eu não conheço a pista Eu não sei se essa versão é a versão... Com melhorias Provavelmente sempre tem, né? Aqui, ó Viro aqui Vamos tentar fazer uma volta em primeira pessoa Ó Ah, os boxes ali, ó Aqui é viradinha Aqui é a saída dos boxes Muito top, mano Ficou louco isso aqui, velho Aqui eu já passei Bom, é o seguinte Vamos fazer a volta em primeira pessoa Ó Visão do piloto Olha aí A parte dos iates Ih, eu acho que eu errei o caminho, hein Não Essa parte que é a mais louca, ó Acho que é aqui que os caras dão aquela esticada, né? Ó Boa Aí aqui a gente segura Passando a zebra Virou Vai Esticou, esticou tudo Segurou, segurou O freio tá bom O bagaça tá derrapando, velho Vamos entrar nos boxes, hein Aqui é viradinha Nossa, é só um monte de carro passando aqui, velho Deve ser tenso, mano Deve ser tenso correr nesse aqui, velho Aqui, vamos entrar nos boxes Deve ser muito tenso Aqui é os boxes, ó Também é um ali Aqui, ó Os boxes, ó Da hora, né, mano Tem os boxes de cada equipe? Vamos guardar essa lote aí Agora ver assim é complicado Muito O que vocês acharam, galera? Achei sensacional, mano Sensacional Cidade aí de Mônaco Ou Monte Carlo Não sei E é isso aí GTA V Novo mapa Nova cidade Espero que vocês tenham gostado Ó Tem mais essa pista aqui, ó É tipo uma montanha, né A parada, né, velho Se você for ver Tipo uma montanha, né A cidade E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima Fui Tchau Obrigado.